Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito triste. Essa conjuntura, em particular, é muito delicada porque ela aponta para a regressão, para o retrocesso. Sobretudo para quem é da minha geração e viveu a luta contra a ditadura. Nós pensávamos que tivéssemos, de fato, virado a página, pelo menos em relação às questões fundamentais, como liberdade de manifestação, de organização política, etc. E nós estamos vendo que, entretanto, não é assim. Apesar de nós termos construído uma Constituição que merece nosso respeito, nossa admiração com todos os seus problemas e limitações, é uma das mais avançadas do mundo. Nosso problema não é a Constituição, é tê-la rasgada, é tê-la abandonada. Nós vemos que, a despeito dela, a realidade, a substância da vida é muito diferente e ainda mantém compromisso quase atávico com as iniquidades, aquelas que sempre tiveram presentes na história do Brasil. O racismo, a brutalidade do Estado contra pobres, particularmente os negros, todas as formas de preconceito, o autoritarismo, a exploração e a manipulação da opinião, a concentração monopolista da mídia. Tudo isso nos reporta, nos leva de volta a um passado muito triste. É claro que a situação é diferente e, por isso, nós temos muito mais recursos para lutar, para caminhar no sentido da reversão desse quadro. E, em relação a essas prisões arbitrárias completamente, com provas forjadas, com conexões que são todas elas, obviamente, construídas de uma maneira dirigida, com divulgação pela mídia antes que os advogados tenham sido informados, aberrações que deveriam levar a que esse processo inteiro fosse assustado. Nós temos, pelo contrário, uma espécie de avalanche na mídia tradicional para constranger os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos comprometidos com as lutas sociais, porque, a cada dia, no conta-gotas, a narrativa vai se ampliando e vai incorporando novos personagens para jogar sobre eles também todas as máculas. E eu lembro o seguinte, pelas ruas do Rio, policiais militares, em treinamento, cantam o seguinte, homens de preto, qual é a sua missão? Invadir favela e deixar corpo no chão. Eles cantam uniformizados, conduzidos por um oficial, e esse canto, esse refrão, nunca foi tomado como formação de quadrilha armada com a intenção de perpetrar crime. Mas essa promessa se cumpriu. Nós temos milhares de autorresistências nas comunidades e nas favelas. ... Centenas desses casos perpetrados pela tropa do BOPE. BOPE que treina prometendo, ameaçando, incitando a violência. Nunca o Ministério Público, nunca nenhuma autoridade judicial, nunca autoridade política, na política houve algumas exceções, alguns esforços, mas foram isolados. Nunca aqueles setores que hoje se mostram unidos contra as manifestações, eles nunca perceberam nessa ameaça, nessa promessa depois cumprida, a trama, a articulação de uma quadrilha armada com patrocínio à benção do Estado. Então, eu acho que se a troca de conversa entre dois adolescentes, a troca de palavras, a conversa informal de dois adolescentes, brincando no telefone, se referindo a situações, situações imprecisas completamente, se isso pode ser tomado como qualquer prova, e o canto que ameaça o povo que vive nas comunidades e nas favelas cotidianamente, canto diante do testemunho de milhares de pessoas à luz do dia pelas ruas da cidade. Isso não constitui ameaça, isso não indicia a formação de quadrilha armada, mesmo quando nós temos as provas contundentes sobre o resultado dessa ação. Então, nós estamos diante de um quadro de injustiça óbvia, de óbvia manipulação, muito triste. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.